Na nova semana de Além da Ilusão, Heloísa revela a Olívia que Matias é seu pai. Enquanto isso, Yolanda acha a pasta com os documentos contra Joaquim no quarto de Heloísa. Vem com a gente saber tudo o que acontece nos capítulos de quatro a nove de julho da novela das seis da Globo. Já curta o vídeo e se inscreva no nosso canal pra não perder nada! No capítulo de segunda, quatro de julho, Joaquim acolhe Rafael Antunes e vibra com a possibilidade de derrotar Davi. Já Eugênio reclama de seu casamento com Úrsula pra Violeta. Joaquim conta sobre o verdadeiro Rafael pra Úrsula, e Yolanda procura os documentos de Joaquim na casa de Augusta. Em seguida, começa o concurso na rádio. Augusta desconfia que sua casa tenha sido invadida e procura a pasta de Davi. Enquanto isso, Joaquim chega à delegacia. Davi pede pra Heloísa esconder a pasta com os documentos contra Joaquim. Mais tarde, Constantino apresenta o show de Valentino. Olívia questiona Heloísa sobre seu pai biológico. Logo depois, Matias foge com o vestido de noiva de Heloísa. Valentino dá um aviso a Davi, que fica apreensivo. No finalzinho, Joaquim descobre a verdadeira identidade de Davi. Na terça-feira, cinco de julho, Joaquim guarda o cartaz com a foto de Davi. Leônidas salva Matias de uma queda. Já Úrsula incentiva Joaquim a conversar com Davi. Heloísa revela a Olívia que Matias é seu pai e implora que ela guarde o seu segredo. Mais tarde, Julinha e Constantino escondem a joia do turbante de Valentino. Abel se irrita com o sucesso de Lucinha, Lúcio, no jogo de futebol. Logo depois, Felicidade tenta disfarçar as dores na barriga. O timida tesselagem vence. Já Joaquim avisa Davi, que precisa conversar com ele. Isadora se sente mal e Violeta ampara a filha. Em seguida, Felicidade sente contrações mais fortes. E Letícia repreende por esconder a situação. Lúcio revela a Onofre que é uma mulher. No final do capítulo, Joaquim apresenta Rafael Antunes pra Davi. Já na quarta-feira, seis de julho, Davi se surpreende com a presença de Rafael e teme as atitudes de Joaquim. Onofre critica Lucinha por ter mentido. Já Felicidade é levada às pressas ao hospital. Enquanto isso, Joaquim afirma a Davi que se casará com Isadora. Nasce a filha de Felicidade e Onofre. Em seguida, Davi conta pra Iara as falcatruas de Joaquim e pede que ela não o entregue à polícia. Leônidas convence Matias a colaborar com seu casamento. Logo depois, Yolanda exibe a aliança de casamento pra Isadora. Davi pede pra conversar com Heloísa e Yolanda observa os dois. Já Constantino finge ser Valentino e acaba com a reputação do vidente. Mais tarde, o verdadeiro Rafael procura Yolanda. Heloísa e Leônidas saem em lua de mel após o casamento. No finalzinho do capítulo, Joaquim pede pra Isadora reatar com ele. Na quinta-feira, sete de julho, Isadora fica angustiada com o pedido de Joaquim. Já Yolanda descobre que Rafael Antunes falou com Joaquim e teme uma retaliação do vilão. Lorenzo pede Letícia em casamento. Mais tarde, Bento decide escrever uma carta pra avisar que pretende voltar ao Brasil. Inácio descobre o rombo nas contas da rádio. Em seguida, Arminda assume o namoro com Inácio e Constantino se enfurece. Olívia pede conselhos pra Matias sobre direito. Logo depois, Joaquim se enfurece ao ver Davi mostrando um ateliê pra Isadora alugar. Já Leônidas e Heloísa encontram Bartolomeu e Anastácia no Rio de Janeiro. Enquanto isso, Yolanda acha a pasta com os documentos contra Joaquim no quarto de Heloísa. No final do capítulo, Joaquim paga um rapaz pra assediar Isadora no momento em que Davi a deixa sozinha no ateliê. Já no capítulo de sexta, 8 de julho, Davi volta ao ateliê e salva Isadora, acabando com o plano de Joaquim. Já Leônidas fica mal com o encontro com o pai e Heloísa tenta consolar o marido. Yolanda mostra a pasta com os documentos contra Joaquim pra Margot. Mais tarde, Eugênio pede pra voltar a se encontrar com Violeta. Matias fica impressionado com Olívia. Enquanto isso, Joaquim se irrita quando Violeta pede que ele treine Olívia. Henrico pede pra Emília ir ao cassino com ele. Logo em seguida, Cipriano reclama de sua mulher pra Giovanna. Úrsula arma um plano pra acabar com a reputação de Isadora. Bento escreve pra Lorenzo. No finalzinho, Isadora se desespera com uma nota no jornal que a difama. Pra fechar a semana, no sábado, 9 de julho, Violeta, Heloísa e Davi tentam acalmar Isadora. Já Julinha e Constantino se desesperam ao saber que a joia de Valentino é verdadeira. Yolanda finge pra Davi não saber dos documentos que incriminam Joaquim. Logo depois, Mariana vê Henrico e Emília juntos. Enquanto isso, Isadora se emociona com a presença dos amigos na inauguração de seu ateliê. Em seguida, Lorenzo e Letícia formalizam noivado com um jantar. Bento avisa que irá se apresentar ao seu batalhão antes de voltar ao Brasil. Mais tarde, Olivia se preocupa com o estado de Benê. Úrsula explica pra Joaquim seu plano pra obrigar Isadora a se casar com ele. Cipriano e Santa flagram Emília e Henrico juntos no cassino. No final, Joaquim sabota o ateliê de Isadora que, assustada, decide se casar com ele. Quer saber mais detalhes sobre os capítulos de Além da Ilusão? Então fique ligadinho aqui no Notícias da TV. Já se inscreva no canal pra não perder nada! Até mais, tchau tchau!